A vontade de Deus, Ele vai reconhecer a sua glória sobre a sua vida A partir do momento que você se submeter à ordem de Deus Deus vai mover o céu em prol da sua vida A partir do momento que você se submeter Deus vai quebrar as cadeias, vai cagar as correntes Vai desfazer os braços e primeiro você está se submeter à presença dEle Você está se humilhando à presença dEle E Ele vai começar a agir em prol da tua vida Para a tolação existe uma reação E diante de Deus é aquilo que Ele manda, é aquilo que Ele estabelece Porque Ele faz do jeito que Ele quer E no momento que a gente se coloca na posição que Ele quer Ele começa a fazer, Ele começa a agir Ele começa a abratar, Ele começa a abençoar, Ele começa a curar Vai para o meu nome do céu aí, vai assumir a ordem de Deus Porque Deus é capaz de mover o céu em prol da tua vida Mas que o nome dele seja bonificado Louvado seja o nome do Senhor Se aquele homem tivesse submetido Se aquele homem tivesse obedecido Podem ter certeza, Ele não seria abençoado Louvado seja o nome do Senhor Poucas pessoas hoje não querem fazer o jeito que Deus ordena Mas querem fazer o jeito que a sua vontade dá O jeito que Ele pensa, o jeito que Ele acha Mas Deus só dizia o filho que acordou a palavra Porque a minha palavra não voltou ao dia A palavra que saia em boca Era bem, Deus, o certo Louvado seja o nome do Senhor Em outras palavras, Deus me soma a palavra ao vento Deus não fala por falar Quando Deus abre a boca é porque Ele vai fazer alguma coisa acontecer Louvado seja o nome do Senhor Vamos ver o terceiro mergulho Louvado seja o nome do Senhor O terceiro mergulho é o terceiro mergulho chamado Obediência O abc do Senhor Começa com o O Obediência Deus estava querendo Obediência É isso que Ele quer de nós É isso que Ele procura em nós Obediência A partir do momento que eu obedeço a palavra A partir do momento que eu obedeço a voz de Deus A partir do momento que eu obedeço a voz do meu pastor Eu estou trazendo a bênção de Deus E muitas pessoas me masturam Correm atrás de bênção Mas a partir do momento que eu obedecer É a bênção que vem atrás de mim É a bênção que vem atrás de mim Se eu ver pra mim desouvir a voz do Senhor teu Deus E obedecer A bênção vai correr atrás de ti Vai correr atrás de mim Vai correr atrás de mim É a bênção de sua palavra Para cumprir Louvado seja com o Senhor A Bíblia sagrada vai dizer Passa o céu e passa a terra Mas a minha palavra não vai passar A minha palavra não vai passar Deus ele quer obediência do seu povo Deus ele quer obediência Deus ele quer obediência Quando a gente obedece A gente reza imenso Quando a gente obedece A gente não obadece Quando a gente obedece Ele se levanta do teu amor Para a nossa vitória Quando a gente obedece Algo extraordinário vai acontecer O sobrenatural se torna natural Por quê? Porque a obediência Chega na vitória A obediência Traz a presença de Deus A obediência Traz a presença de Deus Sobre a tua vida Quando a gente não obedece A gente padece Quando a gente não obedece A gente volta atrás Sabe por que elecisna Passou tanto tempo Só caminhando pelo deserto Porque ele não era obediência Deus falava De um jeito Ele vinha fazer de novo Deus voltava Para um lugar Ele queria pular Vem para o outro E voltar para o Egito A ordem de Deus É obedecer A ordem de Deus É permanecer na posição A ordem de Deus É você fazer aquilo Que ele te ordenou O que foi que ele te ordenou Porque você prega Pois pede Porque você Orar Pois fale Enstrú yourselves Você é a casa do meu irmão, pois pá, faça aquilo que ele te ordena, faça aquilo que ele te manda, porque ele está pronto para fazer a sua vontade estabelecer na sua vida, desde que você obedeça a sua palavra. Vamos para o seu nome, Senhor.